Música Muito obrigado, viu, por vir nos visitar E graças a Deus, né, conforme já falei Pelo segundo ano consecutivo Nós participamos do seminário E até agora no Camparadão Estamos aí trabalhando Nós trouxemos bastante promoções Muita inovação, troca-fé E está dando certo Estamos com excelentes condições E aproveitar, mais uma vez, convidar a todos Que vieram até o seminário Venha aqui conhecer as nossas promoções As nossas condições especiais Que é só para o dia, os três dias de feira Então venha até aqui no stand da Inova Estamos aqui para atendê-los muito bem Pois bem, muito obrigado, Guilherme Paranhas da Inova Parabéns, Inova, fazendo muitos negócios